Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Bema aqui no canal, dessa vez para explicar o porquê que eu continuo seguro da tese do Grupo Casas Bahia, antiga via, hoje com mudança de ticker e mudança de nome, mas aí está tudo no título do vídeo. A gente tem algum tempo já que o Grupo Casas Bahia, antes via, tem sofrido forte pressão, evidenciado de forma mais clara pelo preço do ativo, que tem derretido consistentemente, mas também, bem proeminentemente, na narrativa colocada sobre a empresa, que é justamente o que eu quero poder abordar aqui. Dado que aparentemente eu sou o único que tem uma posição diferente no que tange a empresa, todo o resto do mundo acha que ela vai falir, explodir, detonar com um meteoro, uma bomba, qualquer coisa do gênero, acho que vale abrir o ponto a ponto do porquê, certo? Porque cada vez mais eu vejo comentários no canal que parecem confundir algumas coisas básicas e uns pontos de vista muito baseados no que é manada, pense pouco com base na fundamentação, certo? Então, aqui eu vou fazer só com base em análise dos fatos efetivos? Não, com base em... sem sentimento no meio, sem receio, sem medo, sem empolgação, sem otimismo, sem nada disso. A galera costuma falar que eu sou otimista com a tese, não tem nada a ver com otimismo, eu mostro aqui, sabe? É o ponto a ponto levado aqui justamente para entender de onde é que vem a minha segurança com a tese, confiança, como vocês quiserem chamar. Então, eu vou abordar tudo o que tem para ser abordado, esclarecendo cada questão desse vídeo de forma dinâmica, então de forma não de pegar na picuinha da picuinha, sem grande aprofundamento nos pontos que já foram explicados em outros vídeos que eu vou colocar aqui embaixo na descrição, justamente possibilitando que quem quiser vá mais a fundo, desde análise no canal até os pontos em que eu explico o CDCI e por aí vai. Eu farei, de fato, então, ponto a ponto. Então, vamos lá. Começando ali com o cenário macro, que é algo que obviamente afeta a operação, a gente vem de um cenário de aperto monetário mais forte, agora com a inflexão do macro consistentemente se mostrando, especialmente pelo arrefecimento da inflação, que já vem refletindo aí na segunda redução de juros, com reduções de mesma proporção contratadas até o final do ano. Então, a gente tem os juros que vêm caindo e que deve continuar caindo pelo menos até o final do ano. Então, a gente vê um horizonte que claramente é mais positivo no que tange de política monetária frente ao que a gente tinha no primeiro e no segundo trimestre. Os resultados da operação foram considerados ultra negativos e por aí vai. Então, a gente tem um cenário para frente mais positivo. Ah, Cassino, mas e o petróleo? Então, com relação ao óleo, que é a pressão inflacionária mais em voga nesse momento, o petróleo como pressão inflacionária não é algo impeditivo da melhoria do cenário aqui no Brasil. A gente tem um ponto ótimo de alta do preço do petróleo antes de começar a destruir demanda. A OPEC, o OPEP, o cartel do petróleo, está a par disso e não acho que é do interesse deles passar disso, uma vez que o preço mais alto agora é visando o ganho, não visando ter um preço absurdamente mais alto e justamente deteriorar a demanda, tendo um ganho menor por causa disso e ainda conseguindo questões geopolíticas para resolver. A gente tem movimento para aumento de produção de petróleo que devem ter efeito com algum tempo, isso daí falando seis meses, um ano, o que reduz consideravelmente o dano se isso daqui se prolongar, que é justamente o que afeta a cadeia produtiva, impedindo efeitos agressivos justamente nas cadeias produtivas de um petróleo mais caro por um período mais consistente. Como, por exemplo, reintegração, só para citar dois exemplos, reintegração da Venezuela ao mercado, que tem sido discutido há algum tempo já com os Estados Unidos, e aumento da produção no Irã, que tem alguns projetos sendo tocados que devem ter algum efeito no aumento da produção global de petróleo. A gente tem o crescimento global arrefecendo e com o aperto monetário ainda necessário, especialmente quando a gente vê o arrefecimento mais claro ali na China e o aperto monetário ainda necessário a gente vê, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, dois mercados consideravelmente grandes no que tange de demanda por petróleo, o que contrata ainda mais arrefecimento com esse aperto monetário necessário, e por conseguinte menor demanda por petróleo, quando a gente olha o horizonte de médio e longo prazo, justamente pensando na possibilidade de isso afetar, contaminar outros fatores, outros componentes da inflação. Além disso, a gente tem a Petrobras aqui no Brasil operando com viés de defasagem no preço, justamente para evitar afetar negativamente a economia local, porque tem ali um fator político, e aqui sem discutir mérito, só discutindo o que de fato está acontecendo, que acaba reduzindo o reflexo de um petróleo mais alto aqui no Brasil, pelo menos durante esse período inicial. Como isso vai ser tocado aqui para frente, só com bola de cristal, mas neste momento a gente tem um viés de defasagem no preço de petróleo para o mercado interno. E mais importante, o preço do petróleo oscilando não é um problema que se resolve com política monetária, o que faz com que não inspire uma reação do Banco Central. Uma vez que aumentar ou manter o aperto monetário por conta do petróleo, não teria resultado de controle efetivo do preço do petróleo, médio e longo prazo, ou em geral. Você não vai começar a ter redução do preço do petróleo por causa que o Brasil aumentou os juros, ou manteve. E as outras componentes da inflação, que não o combustível, estão em contínuo arrefecimento. Sobre o efeito de longo prazo do petróleo mais alto nas outras componentes, remetam ao que foi dito anteriormente sobre clarecimento global, aumento de oferta e por aí vai. Passando aqui ao cenário fiscal, ainda falando do macro, foi definido, a gente teve como definido ali, metas ousadas para cumprimento. Isso não é garantia de que vai ser feito, mas colocar metas ousadas é um começo. A gente teve a passagem do arcabouço fiscal, o que é positivo para o controle do fiscal aqui no Brasil. A gente tem reforma tributária e tramitação, o que é mais um ponto que seria positivo para a coordenação ali, o controle do gasto fiscal e por aí vai, despesa excessiva. Você tem uma redução do custo de operação aqui no Brasil e por aí vai. A gente tem o Congresso fomentando uma conversa sobre uma possível reforma administrativa. A gente vê o Lira tocando bastante nesse assunto, que seria justamente uma capacidade de controle de custo do governo. Não curtíssimo prazo, mas eu pinto um horizonte bem menos negativo. A gente tem a Fazenda, o Ministério da Fazenda, operando alinhado com o Banco Central na necessidade de perseguição dessas metas fiscais um pouco mais ousadas. Nada disso é uma garantia, nunca é em governo algum, mas são passos numa direção mais positiva. É um direcionamento de não descontrole, o que é positivo. E se tratando do Brasil, sim, esse é o melhor que a gente pode esperar. O melhor que a gente pode esperar no Quintanjo Brasil é o governo tentar um direcionamento de não descontrole completo, não gasto descoordenado. Por último, aqui nesse ponto, a economia brasileira, que ainda está resiliente, a gente tem visto pelos números de PIB, BCBR e por aí vai. Está pressionada no Quintanjo de consumo, crédito e ainda com a política monetária apertada, que afeta negativamente as operações de varejo. Então é natural que a gente tenha algum nível menos ótimo na operação de empresas como o Grupo Casas Bahia, especialmente operações mais alavancadas, como o Grupo Casas Bahia, pelo custo de carregamento da dívida ser mais um fator para levar em consideração, mas com o direcionamento mais positivo pela inflexão do macro citado anteriormente. Então a gente deve ter cada vez mais um cenário menos apertado no que tange juros, crédito e por conseguinte consumo. Passando aqui a outro ponto, a operação da empresa, a gente tem uma análise completa do segundo trimestre do M3, que está no canal e que está aqui embaixo por conseguinte. É uma análise de 20 minutos, então não vou refazer a análise aqui. Vou falar por cima aqui porque tem lá ponto a ponto descrito o que a gente tinha e aqui eu vou comentar a análise de lá e os pontos que sofreram alteração pós análise, que a gente teve algumas coisas que aconteceram. A gente tem uma estrutura de capital que pode ser fortemente melhorada, indiscutível isso. A operação está tomando atitudes para isso, a gente vê isso acontecendo ponto a ponto do follow-on, a redução de estoque planejada, planejada sendo executada com vários pontos aí no meio, incluindo sales back de loja e por aí vai, mas a gente vai entrar ponto a ponto aqui. Hoje, com margens casadas com o varejo no Brasil, quando a gente olha as margens da operação, de operação, não a líquida que a gente vai entrar aqui depois, mas as margens de operação casadas com o que a gente tem de padrão no varejo do Brasil nesse momento. Isso foi visto com clareza na análise da Magazine Luiza, que também está aqui embaixo, onde eu faço um comparativo justamente entre as duas. A margem bruta, resiliente, mostrando a capacidade da operação de repassar o custo no preço, com redução de estoque mais agressiva, a gente vai ter isso, já deveria ser esperado por todo mundo, a gente vai ter um efeito pontual negativo na mesma no próximo trimestre, porque se eu tenho uma liberação de estoque para redução do estoque, eu vou acabar dando desconto para vender mais e aquilo ali vai acabar afetando negativamente a margem bruta. Mas, como no caso da Multilaser, que fez isso recentemente, é algo que claramente afeta pontualmente o trimestre, mas que na sequência volta ao normal, especialmente tratando de consumo mais imediato, bens de menor valor agregado, que é justamente o que ela está fazendo. E esse processo libera a caixa para a melhoria da estrutura de capital. E possibilita também a remodelagem do tipo de produto foco, que a gente vai abordar no cenário competitivo, mas basicamente a operação quer bens de valor agregado maior do que papel higiênico, fralda e por aí vai. Margem, não sei por que eu fui direto para esses dois, mas basicamente isso. A margem ebítida, casada com o nível operacional do setor, também visto na análise da Magazine Luiza, onde a gente viu uma melhora da margem ebítida desde o período comparado lá atrás, e além disso, acima das margens da Magazine Luiza, nada que surpreenda negativamente e com medida sendo tomada com relação a lojas, funcionários, etc. Toda aquela consolidação do crescimento feito de 2019 a 2022 é justamente visando melhoria da mesma. Então, o operacional da empresa, apesar de ter espaço para melhoria, não é um problema. Isso a gente vê pelas margens entregues por eles, tanto o bruta quanto o ebítida. A lucratividade negativa principalmente se dá pela estrutura de capital, e isso é algo a ser consertado, que hoje se encontra com a alavancagem de 1,29 vezes, isso por não fazer qualquer sentido considerar CDCI como alavancagem, está explicado na análise do canal do segundo trimestre e num short falando especificamente sobre o porquê que não é isso, mas basicamente porque o que eu tenho de endividamento no CDCI é pago pelas contas a receber do cliente. Eu tenho uma equivalência de R$1 para R$1, entre esses dois. Então, quem paga não é a operação, é a operação pura e simplesmente intermedia. E as perdas na operação de crédito, mesmo em momento pressionado, sempre se mantendo em nível de estabilidade muito forte. Então, a operação ali tem tido perdas abaixo de 5% desde o histórico todo que você pega ali, e o over 90, a inadimplência que sobe acima de 90 dias, mantendo ali estável hoje, se não me engano, em 9,1%. Então, não é algo que eles não sabem fazer, não é algo que eles não conseguem lidar, não é algo que deveria ser um problema. Se essa explicação não funciona, tenta imaginar outra dívida que a gente consegue tirar da alavancagem transformando em FDIC. Se você encontrar outra dívida dessa que a gente consegue transformar, de simplesmente tirar da alavancagem, amanhã eu abro um FDIC e ela deixa de ser alavancagem, aí de fato a gente começa a falar que é a mesma coisa, mas não funciona assim. Vídeos na descrição aqui, explicando mais a fundo. De qualquer forma, medidas sendo tomadas para a redução dessa alavancagem, como o follow-on que captou 622 milhões de reais aproximadamente, e a redução de estoque, que tem planejado captar mais algo próximo de 1 bilhão de reais, que naturalmente vai liberar a redução de estoque capital de giro. Então, aquele dinheiro sai do estoque travado de capital de giro e vem para a operação, sem afetar negativamente a operação, uma vez que vem casado com aquilo que eu falei, do direcionamento de foco da operação, não mais em bens de baixíssimo valor agregado, e mais em o que eles faziam clássico, geladeira, fogão, eletro-eletrônico, televisão e por aí vai. A operação não tem amortização relevante até o final do ano, o que dá um espaço para focar justamente na consolidação do crescimento feito de 2029 e 2022, e tira completamente do caminho essa questão de falência e por aí vai. Com a quantidade de mudanças sendo feitas, usar o fluxo de caixa do segundo trimestre de 2023 para projetar os próximos fluxos de caixa é simplesmente real. Então, essa ideia de que a galera fala de que vai ter que pedir follow-on de novo, porque olha o jeito que ela está gastando, você não tem como comparar o momento pré-alteração em uma cacetada de coisa, pré-redução de alavancagem, e querer esticar aquilo ali para frente como se a operação continuasse a mesma. Por quê? Porque a base, o cerne da apresentação do segundo trimestre, da troca de CEO, é justamente não continuar na mesma direção. Então, não faz qualquer sentido, é como tomar o direcionamento de para onde vai alguém com câncer, sabendo que amanhã ele começa químio, mas tratar como se ele não tivesse começado e nunca fosse começar. Você não vai ter uma previsibilidade vagamente próxima do que vai acontecer. Então, é algo que eu vejo com um horizonte positivo pelas medidas sendo tomadas, redução de alavancagem, reformulação de loja, funcionário, estoque e por aí vai. E sim, o momento é menos positivo, mas eu não vejo qualquer racional para não ver viabilidade na operação, especialmente com as medidas sendo tomadas, quando eu olho um pouco mais de prazo. Não é a primeira vez aqui no canal que a gente olha para a operação que todo mundo fala que vai afundar. E você olha um pouco mais e você começa a ver as medidas sendo tomadas e as coisas indo naquela direção. Por quê? Porque investimento não se resolve magicamente do dia para a noite, certo? A operação para fazer uma alteração estrutural, ela precisa de algum tempo para que aquilo ali seja feito. O que eu vejo hoje em dia é um vácuo de informações novas, porque a gente está entre trimestres, certo? E aí nesse vácuo de informações novas, prolifera uma quantidade gigantesca de teoria da conspiração, inferências em qualquer tipo de fundamentação e por aí vai. E esse tipo de coisa eu entendo, quem quer acreditar, quem quer seguir, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu não subscrevo a esse tipo de coisa, certo? Sobre as mudanças desde a análise do segundo trimestre de 2023, a gente tem acontecimentos como o follow-on. O follow-on injeta a caixa na operação. Eu não sei quem é que entende isso como negativo, mas eu vejo como positivo. A precificação ser menor do que o que era intencionado não tem vínculo com a operação, tem vínculo com a visão do mercado sobre a mesma, mas algumas questões de cunho oportunístico de curto prazo, como a pressão negativa no preço, para recomprar, venda descoberto junto do follow-on e por aí vai. Independente disso, aquilo dali, foi precificado a 0,80, a operação está um lixo, não tem vínculo com isso, certo? A demanda pelo follow-on não é uma correspondência direta com a qualidade da operação, certo? Eu vou entrar na parte do preço mais a fundo daqui a pouco, mas o preço do ativo não é a operação do ativo, certo? Então tem vínculo com a visão do mercado sobre a mesma. Então não é nenhum indicativo de que a operação está pior, é um indicativo de que a visão do mercado, de que na visão do mercado aquele é o preço a ser pago. Isso consistentemente se mostra equivocado. O mercado, essa ideia de que o mercado sabe o que está fazendo, a gente vê que grande parte das operações do canal positivas são porque o mercado eventualmente vacila, a gente vai lá, compra e ganha depois. Banco do Brasil, a gente estava pegando a R$28, R$30 agora há pouco, certo? Então assim, não é incomum esse tipo de coisa acontecer. Ocean Tech é outro exemplo. O canal é uma biblioteca de casos assim, 350 casos no canal explicados, mostrando o momento em que está todo mundo desesperado e mostrando o ganho depois, tá? Santos Brasil é um bom exemplo especificamente com o follow-on. A gente entrou com a pressão negativa por causa do follow-on que a Santos Brasil estava fazendo. Foi seis meses depois de alguma coisa assim, a gente teve um ganho considerável em cima do ativo. Está aberto no canal, é só para ver. A gente teve outro evento que foi o downgrade, a redução de nota pela S&P, de um notch, de um nível abaixo, mantendo a empresa como investment grade, se não me engano, BRA ou BRA menos, alguma coisa assim, que pela própria S&P significa, abre aspas, forte capacidade de pagamento, fecha aspas. Não vejo como problemático a operação continuar investment grade e vejo melhoria contratada com as medidas de desalavancagem. Então, a gente deve ter uma melhoria nesse grade à medida que passa algum tempo e sai mais informação da evolução da operação, justamente mostrando que não faz sentido a operação continuar com a classificação um pouco mais baixa numa questão de momento. E, por último aqui, a possível antecipação do CRE. O crédito lá. A gente teve um covenant ativado pelo downgrade, pela redução de nota da S&P. Ainda não foi definido se vai ser pedido a antecipação ou não. Eu, como comentado, não vejo o interesse dos detetores do CRE de pedir a antecipação, mas supondo, ou pior, supondo a antecipação, a gente tem uma myriad, uma quantidade infinita de instrumentos financeiros para lidar com isso, como bridge loans, substituição de garantia, refinanciamento, etc. Além do caixa do follow-on. não acho que as instituições financeiras que estão vinculadas ao financiamento do Grupo Casas Bahias têm interesse que ela vá para o buraco, certo? Então, eu não acho que seria problema, especialmente com a possibilidade do FDIC ali, de tirar aquilo ali do limite de crédito de bancos, de jogar a mercado, abriria um espaço considerável para remodelar a alavancagem da empresa como um todo, o que torna incômodo a possibilidade da antecipação, mas não um problema. Falando agora do cenário competitivo, outro ponto aqui. Não é novidade a existência de competição, a galera sempre fala como se fosse o fim do mundo, não é só aqui, é consistentemente com um monte de ativo. Falam como se a empresa estivesse no mercado sozinha até agora, mas a competição é uma constante, e ainda assim a empresa vem consistentemente ganhando market share, mesmo pré-ocorrido com americanas, como visto nas análises do canal. Se você voltar nas análises anteriores, onde também era discutido, ah, não dá para lidar com a competição e blá blá, a gente mostrava consistentemente ganho de market share trimestre a trimestre. Mercado livre não nasceu ontem, nem a Amazon, nem a Magazine Luiza, são constantes presentes no mercado, e ainda assim, como mostrado na parte que eu comentei, operacional, a operação da empresa roda pressionada pelo momento que se viu no Brasil, mas nada descasado da continuidade da operação. O evento que a gente teve, inclusive, aliviou o cenário competitivo, que foi justamente a redução considerável da capacidade operacional da americanas. Daí abriu um espaço a mais. Então, se a gente teve algum evento no cenário competitivo que possa afetar o cenário competitivo, foi um evento positivo para quem sobrou, que é justamente a questão da americanas. A ideia de hegemonia no varejo não parece factível. A ideia de que alguém, no caso aqui estão comentando agora o mercado livre, antes era Amazon, aí era não sei quem, Magazine Luiza, agora é a mercado livre. A ideia de que alguém vai assumir completamente o mercado de varejo brasileiro, ou virtualmente completamente, não parece factível. A gente vê inviabilidade nisso, mesmo quando é algo disruptivo, quando a Amazon entrou no mercado e o Walmart teve todo um debacle, uma questão de o Walmart vai quebrar e blá blá blá, a gente viu o Walmart evoluir como operação e hoje ter forte posicionamento no mercado americano. Então, mesmo quando muda completamente, porque a Amazon foi revolucionária no setor de varejo, ainda assim a gente não vê o estabelecimento de uma hegemonia naquele setor. Você teve a quebra de algumas operações como livraria, que não tinham mais condições competitivas, mas varejistas em geral você não vê simplesmente assumindo hegemonia. Você tem sobrevivência de negócios, inclusive como o Dollar General nos Estados Unidos, que são negócios que, tecnicamente, bem menor qualidade por aí vai, ainda tem um nicho para sobrevivência considerável, tem loja em tudo quanto é cano. O Grupo Casos Bahia vem evoluindo forte desde 2019, com criação de fulfillment, que foi algo que a gente desenvolveu durante esse período, formalização da operação que era uma financeira como banco digital, a criação do banco, que antes era a operação financeira de crediário, estruturação e crescimento da participação digital. Isso a gente viu muito forte durante justamente o período da pandemia. A alocação de foco em itens de maior valor agregado, que foi aquilo que eu falei com relação ao estoque, tira aquela questão de importação sem imposto até 50 dólares do caminho, o que reduz ainda mais a pressão competitiva para a operação. Itens de menor valor agregado são justamente o foco para redução no estoque. Então, quando eu começo a tirar itens que eu consigo comprar importado abaixo de 50 dólares da minha operação e começo a focar mais em televisão, rádio, celular e por aí vai, eu tenho um ganho de esse pedaço da competição, do abaixo de 50 dólares importados, que eu nem acho que vai ser um negócio que vai ser mantido por muito tempo, mas aquilo dali deixa de ser uma questão para a competitividade para mim. E aqui por último o preço, a última questão aqui, e pelos comentários parece ser o mais relevante para o povo, aparentemente a galera não consegue entender que preço não é a operação, acho que a parte mais importante aqui é justamente a compreensão disso, o preço do ativo não é correspondente à operação da empresa, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra, com eventual convergência. Começando pela compreensão do preço do ativo, o preço do ativo é fruto de oferta e demanda por aquele ativo no mercado financeiro, de modo que as forças decisórias do preço são guiadas pela avaliação que se faz do ativo e de onde é o melhor local para alocação de capital. Lembrando a palavra avaliação, não é uma bola de cristal ou um gênio da lâmpada que diz a verdade absoluta, é a avaliação daquele investidor, daquela operação, daquele fundo de investimento sobre um ativo específico. Não é uma nem duas vezes que a gente vê isso estar incorreto gloriosamente. Levando em consideração tudo o que é, tipo de fator que não tem relação com a qualidade operacional do ativo, como o prazo do investimento que o fundo de investimento tem para fazer, avaliação da possibilidade de ganho, visão de mercado, mundo, governo, etc., possível ganho oportunístico. Tem um pedaço do capital alocado vendido nessa operação que não está vendido efetivamente porque a operação vai falir. Está vendido porque vê nessa possibilidade o ganho com pânico generalizado, a possibilidade de agrupamento, todos os fatores que colocam o pânico de forma mais acesa ainda. Não é certo, não é errado, é pura e simplesmente uma questão de que não está propriamente vinculado à operação. Está vinculado ao momento que a precificação do ativo vive e a possibilidade de ganho oportunístico de curto prazo com aquilo. E com a possibilidade de estar equivocado na leitura, que consistentemente acontece. Não foram poucas, não são poucos os exemplos que a gente vê de grandes expoentes no mercado errarem copiosamente a avaliação de ativo. Se ainda assim não entra na cabeça a questão de que o preço não é a qualidade do ativo, é só olhar as centenas de milhares de exemplos. Tem vários no canal. A OceanPact é uma operação que é um ótimo exemplo pra isso. A operação derreteu o preço fazendo o que se propôs a fazer no IPO. Chegou no fundo e subiu violentamente o preço, fazendo exatamente a mesma coisa. Do 1,80 para o 5 e alguma coisa que está agora, não tem virtualmente nenhuma mudança dentro da operação. É pura e simplesmente a percepção do mercado que mudou completamente. Santos Brasil, com relação à questão do follow-on, login, porque iam passar a BR do mar lá atrás no Temer, se não me engano. Minerva, outra operação. Odontoprev, consistentemente, sempre entrega a mesma operação. O preço vai de 9 para 16, de 9 para 16, consistentemente. Multilaser, 25% num dia de derretimento. Fez exatamente o que falou que ia fazer. O preço voltou a subir e equiparou com o que estava antes. E segue, 350 milhões de exemplos. Onde o preço teve a situação agressiva, enquanto a operação fazia exatamente o proposto, o previsto, o que era esperado. Algumas vezes sem qualquer alteração na operação, no caso de Ocean Pact, durante o período de forte volatilidade. Fora do portfólio, a gente tem ali como exemplo, e prova cabal e refutável de que o preço não é a operação, no GameStop. Aquela operação ali, acho que mostra claramente o exemplo mais claro possível de que o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. De que, exatamente, o preço com eventual convergência. Por último, a gente tem o terror do momento, que é o risco de grupamento. E é uma possibilidade real. E, sendo assim, eu gosto de lidar com esse tipo de coisa, assumindo o pior justamente para entender o quanto aquilo poderia ser danoso para a operação e o quanto aquilo ali poderia afetar a tese de investimento. Então, a gente vai supor grupamento como algo impreterivelmente que venha a ocorrer, suponha que vai ocorrer. Nesse caso, as ações são agrupadas em proporção definida em assembleia, o que aumenta o valor de cada nova ação, que equivale a X ações das antigas. Então, se eu agrupo por 10, cada ação nova sai com o valor de 10 das antigas e aí joga mercado para ver como oscila. Isso, para a capacidade da empresa de vender geladeira, mais ou menos, muda a zero. Essa parte, eu imagino que seja compreensível, certo? A empresa não vende mais ou menos geladeira com base em grupamento, cotação de mercado, nem nada disso. Essa parte, eu acho que não deveria ser uma dificuldade, certo? O ponto que tocam muito é de agrupar as ações e continuar o derretimento do preço. E aqui a gente tem alguns pontos a abordar. O primeiro é que os exemplos que geram esse tipo de medo são de operações em estado completamente diferente do grupo Caso Bahia, certo? O mais citado aí é o Oi. A empresa de telecomunicação, que estava em recuperação judicial quando do grupamento, vendeu o controle da parte de fibra, uma parte core central para uma operação de telecomunicação, vendeu o controle de telefone, vendeu telefonia móvel inteira, uma parte também core para comunicação, engatou a segunda recuperação judicial no limite do prazo legalmente permitido, com outro patamar de dívida e em setor com especificidades completamente diferentes de varejo. Por exemplo, só para citar alguns exemplos, ela não consegue, por exemplo, vender estoque para fazer caixa sem alterar a operação. Então, ela deve vender o quê? Pedaços grandes da operação. Ela tem regulamentação pelo governo no setor de telecomunicação, coisa que no setor de varejo não é, desta forma, o nível de regulamentação. Então, assim, completamente diferente. Não vejo como vagamente comparáveis. E já prevenindo, a fala do presidente do grupo Caso Bahia sobre a venda de ativos, trata de ativo não core, de ativo não central, de ativo não estratégico. E trata também de Sales Back. Sales Back é quando eu pego algumas lojas minhas, vendo a loja já com o contrato amarrado de aluguel daquela loja, de modo que eu continuo operando exatamente igual. A única diferença é que eu deixo de ser dono daquela loja, aquele capital vem para o meu caixa justamente ajudar na estrutura de capital e ao invés disso eu começo a pagar aluguel naquele espaço já travado. Então, muda a zero. O que faz é liberar a capital de giro e eu agora passo a pagar aluguel ao invés de ser dono daquele pedaço de terra que não é meu negócio principal. Então, nada, nada que mude a operação como um todo. Não muda o foco da empresa, só reduz o peso carregado por ela por ter outras coisas ali que nesse momento não fazem sentido. O segundo ponto a abordar é aquela parte do ah, é difícil recuperar o preço depois de grupamento. E isso daí é puramente psicológico, pela impressão de ver um ativo, de que ver o ativo ir dos R$1,80 para os R$5,80 é mais fácil do que ver ele ir de R$18 para R$58. Mas a evolução percentual é exatamente a mesma. Então, a operação entregando a evolução, que é esperada, e que vem tido aí, a gente tem tido atitudes sendo tomadas nessa direção, dado o prazo para a consolidação desses esforços, a evolução do preço não tem motivo para ser uma incapacidade até a maturação do investimento. Finalizando, way too late, tarde demais já. Esses são os motivos pelos quais eu fico seguro com o investimento. Nada absurdo, nada irracional, nada ah, mas não sei quem vai fazer isso, sem inventar, sem inferir, sem nada disso. Só avaliando com base nos fatos e não em sentimento, medo, coragem, otimismo, nem nada disso. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Movimentos da Semana e amanhã a abertura de mercado logo cedo e no final do dia, live. Valeu, galera, beijão!